Bom dia meus amigos, eu sou Roberto Ferreira e estou de volta no Cantinho da Arte hoje para mais um projeto Pintura em Tecido. Hoje eu vou estar atendendo a Creuza Liberato, Itajaí, Santa Catarina. Ela pediu tanto um vasinho com violetas, isso, as famosas violetas que você pediu, né Creuza? Então vou estar atendendo você com todo carinho e seja bem-vindo você que está chegando agora ao canal. Muito bom dia, que você tenha um excelente dia, abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos iniciar o nosso trabalho de uma maneira bem simples, bem tranquila, bem didática. Antes a gente vai estar fazendo uma leitura aqui do nosso projeto. Aqui tem um vasinho, né? Quando a gente compra vem com esses vasinhos pequenininhos assim, as folhas, já fiz uma folha aqui e as flores, né? Como a gente vai estar trabalhando fundo, né? O vasinho, se der tempo, a gente ensina a fazer uma folha também. Porque a gente tem que fazer o que está por trás primeiro. Vamos trabalhar com bastante calma, começando hoje a atender a Creuza Liberato. Em nome de Jesus, vai dar tudo certinho. Se você ainda está gostando, Creuza, por favor, compartilhe bastante aí, tá bom? Para o nosso canal continuar crescendo a cada dia mais. Então eu vou entrar com um pouquinho do clareador nessas extremidades aqui, ó. Olha, porque aqui a gente vai estar separando esses elementos aqui, ó. Então a gente vai trabalhar com bastante calma aqui, essas saidinhas, que elas são pequenas florzinhas, mas tem um todo encanto. Aqui eu estou com tecido grosso, que é tecido pé de galinha que eles falam, tá? Eu gosto dele que ele absorve bem a tinta. Esses tecidos muito finos, muito secos, eu não gosto muito não. Eu já trabalhei com vários tecidos aqui no cantinho da arte e eu não tenho nada contra esse tecido aqui, não. Tem pessoas que às vezes discriminam, porque é um tecido mais barato, mas às vezes o que é barato é muito bom também, né? Mas em conta. Aqui eu vou sair com um pouquinho desse amarelinho limão, ó. Vamos saindo. Na saidinha você sai, depois você pode sair com movimentos circulares. A gente vai trabalhar com essa calma, sem pressa, sem correria, tá bom? E por aí adiante a gente vai com essa paciência toda, sem correria mesmo. Não precisa de estresse, né? Então aqui você pode até passar um pouquinho por cima de alguns risquinhos, não tem problema não, porque depois, no final, vai dar tudo certo. Aí um tonzinho mais discreto aqui, porque as nossas florzinhas, depois a gente vai eleger uma cor para essas violetas aqui, né? Eu acho legal você trazer um pouco da natureza para dentro de casa, traz mais vida, né? As fostas esfumadinhas mesmo, bem tranquilo, sem muita preocupação aqui não, bem tranquilo mesmo. Vou refazer esse aqui. Depois, se eu sentir necessidade, eu coloco mais um pouquinho, né? Esses meiozinhos assim, para ficar mais escurecidinhos, você pode entrar com um pouquinho de sépia. Depois, mesmo como as nossas flores são bastante verdes, esses verdes mais intensos, não tem necessidade. Se eu sentir necessidade, eu acrescento alguns detalhezinhos de sombras a mais. Em volta das flores, geralmente, eu não gosto de fazer, porque essas flores são verdes, elas nem vão em branco. E até aqui, assim, está de boa. Nós vamos pincelando assim. Nessas partes mais escuras, assim, ó, vamos supor, nessas extremidades, assim, a gente pode entrar com um pouquinho do sépia por cima aqui, ó. Só para dar uma escurecidinha nesses meiozinhos, porque vai ficar mais com ausência de luz, né? Então, a gente usa o recurso do sépia aqui, ó. Olha só, vai trabalhando assim, alguns toquezinhos de sombra aqui. Coloca a tinta e já vai trabalhando um pouquinho. Vai dando essas manchinhas, né? Que a base está bem úmida ainda, porque eu apliquei o clareador, tá? Então, quando secar, fica mais suave. Uma corzinha vai entrando na outra. Olha só, que legal. Muito bem. Aqui agora, nessa parte de baixo aqui do apoio aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar o clareador, aqui sim, ó. Ó, o clareador. Vamos só fazer um apoiozinho aqui, bem tranquilo. Sem muito estresse aqui. Bem tranquilo aí mesmo, ó. Aqui eu poderia fazer uma mesa para apoiar, colocar um pratinho em volta, porque nós temos que tomar cuidado com a dente, né, pessoal? Então, quem tem esses vasinhos de violeta em casa, por favor, tomem bastante cuidado, porque a dente está muito agressiva, né? Então, nós temos que tomar cuidado, tá? Já vou aproveitar e já vou aplicar esse clareador aqui dentro do vasinho de uma vez, ó. Olha só. Porque assim a gente ganha um pouquinho mais de tempo aqui, né? Essa parte de baixo, geralmente, ela é mais reta mesmo. Aqui eu vou fazer o meu vaso um tom mais escuro, bem escuro mesmo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer esse apoio meu aqui, numa tonalidade. Posso usar aqui o marrom e o sépia para fazer esse meu apoio, né? O meu chãozinho aqui. Deixa eu só trocar meu pincelzinho aqui. Pegar um pincelzinho um pouquinho maiorzinho. Para eu ganhar um pouco mais de tempo aqui. Então, eu vou entrar primeiro com esse tom aqui, que é o marrom, tá? Agora eu vou fazendo isso aqui, ó. Aqui eu dou essa retadinha aqui, ó. E já vou trabalhando aqui, desse jeitinho. Se eu sentir que o meu pincel está muito mole, eu posso pegar o pincel pituar e dar uma pegadinha aqui, ó, com o pituar. Eu consigo fazer com que a minha tinta, ela entra mais aqui na tampa do tecido. Às vezes você passa a tinta com o pincel muito macio, o que vai acontecer? Vai ficar aquela tinta parada, ela não entra na tampa do tecido. E eu preciso que ela entre aqui bem mesmo, tá? Agora eu vou entrar com um pouquinho do sépia. A segunda camada, um pouquinho do sépia. Já trabalhando também. Sempre assim, tá vendo? Na posição horizonte. E esses vasinhos trazem um encanto para a casa, para a cozinha. Decora muito a sua casa. Fica bem legal. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou lavar meu pincelzinho. Vou pegar, ó, esse amarelinho aqui. Vou vim aqui no meu pratinho aqui, ó. Tirar o excesso, distribuir bem aqui. Desse jeitinho. Vou fazer o quê? Vou dar uma saidinha por aqui afora aqui. Movimentos, ó, circulares. Olha só. Aqui também, um pouquinho. As nossas aulas são bem dinâmicas, bem didáticas. O nosso cantinho da arte é para descomplicar a sua vida. De repente você quer pintar e você tem medo de pegar a tinta. Não precisa. Vai com calma. Vou jogar um pouquinho dela cá embaixo também. Olha só. Olha o movimento, ó. Que legal. Tá vendo? Dá uma limpadinha no pincel cá embaixo. Assim. Aqui minha sombra está batendo de cima para baixo a luz, né? Então a sombra reflete mais ou menos aqui nessa posição, assim. Posso pegar um pouquinho do branquinho aqui, ó. Vem aqui junto com o amarelinho. Faço isso. E, ó. E volto aqui, ó. Saindo aqui para a luz. Olha só que legal. Depois, se eu ver necessidade, eu coloco mais um pouco de sombra, mais um pouco de luz, de acordo com a necessidade que eu tiver aqui. Agora nós vamos para o nosso vaso. Para esse vaso eu escolhi o branco, o azul. Esse aqui é o azul petróleo e o parece preto, mas não é preto não, tá, pessoal? Esse aqui é o verde pântano. Então vamos lá. O que a gente faz aqui, então? A gente vai trabalhar primeiro a nossa parte de luz aqui. Eu quero a minha luz aqui, assim, nessa região, ó. Então já coloco um pouquinho desse branco aqui, ó. Olha. Vamos trabalhar com esse branco aqui. Deixar essa mancha de branco aqui. Agora eu vou limpar meu pincelzinho. Vou pegar um pincelzinho podado. Esse é o podado chato e podado, né? Olha lá. Esse aqui mesmo tá bom. Vou entrar com o azul. Olha só. Vou pegar aqui, ó. Boto em toda a folha. Eu poderia fazer esse vaso preto, Roberto. Poderia sim, tá? Ficaria legal. Porque quando a gente compra, vem com esses vasinhos pretos. Bonitinho, né? Tem gente que até pinta aquele vasinho em casa. Fica muito legal. Mas aqui eu tô usando uns tons mais escurecidos também, porém, mais... Cores mais vibrantes. Pra não ficar só naquele pretão. Então já vai trabalhando, ó. Vou acompanhando aqui a parte redonda do vaso aqui, ó. Trazendo de encontro pra essa minha luz. Esse azul, ele é muito legal. Ele dá um efeito bem bonito na pintura. Pessoal, vocês podem deixar sugestões de vídeos aí no canal, tá bom? Porque você sabe aquele dia que você tá assim, sem saber o que fazer? De repente, um... Você me deixa aí... Ah, Roberto, eu sei que você ensinasse a fazer um trabalho assim e assim. De repente, eu pego aquela ideia sua e vou trabalhar. E na medida do possível, eu vou estar atendendo vocês. Às vezes, eu demoro um pouquinho a atender, porque... Graças a Deus, né? São muitas pessoas que me impedem. Mas na medida do possível, eu atendo com carinho. Vocês podem ter certeza que eu leio os comentários todos. Também na medida do possível, eu estou respondendo. De repente, vocês podem falar assim... Por que com a Roberta, com essa vozinha assim, meio sofrida? Eu acho que eu devo compartilhar com vocês. Né? Eu, sem querer, querendo, eu ganhei uma distensão muscular. Eu andei pegando uns pesos a mais. Não é na academia, não, tá, pessoal? É na vida social mesmo. Pegando alguns pesos, né? E... Acabei ganhando uma distensão. E sem querer, me prejudicou bastante. Mas agora eu tô melhorando, graças a Deus. Mas eu não posso deixar de fazer os vídeos, né? Pra vocês. Porque, afinal de contas, vocês merecem. Aqui, quando eu chegar bem próximo dessa luz, eu posso fazer o seguinte agora. Limpar o pincelzinho, ó. E fazer aqui, generalizar mesmo. Olha, pra lá e pra cá. Olha só. Sem medo, olha. Fazendo esse movimento, ó. Então, se você tem dificuldade, vai pausando o vídeo. Vai. Tranquilinho, que vai dar certo. Olha lá. Tá vendo? Que legal. Dá uma nuance bonita. Parece que bateu aquela luz forte. Ficou bem bonito. Agora, eu vou pegar um pouco do pântano. E vou colocar aqui por cima. Que eu vou ganhar uma tonalidade mais aveludada. Aqui, ó. Olha só. Eu ganho mais sombras. Medi que eu ganho mais sombras, a luz destaca mais. Ela vem mais pra frente. E a gente vai descobrindo cores diferentes, né? Medi que você vai acrescentando cores em cima de cores, você consegue cores diferentes. Por exemplo, aqui, eu consegui um azul bem mais clarinho, né? Com aquele azul escuro. A pessoa fala assim, Roberto, eu preciso comprar azul claro, azul escuro. E vai, vai. Gente, às vezes dá pra economizar muito, tá? Se você tiver as cores, as primárias, você consegue fazer as secundárias tranquilamente. Por exemplo, se você tem um vermelho escuro, você coloca branco, você consegue fazer um tom de rosa. Uma cor mais clara, né? Se você tem um azul escuro, você coloca um pouco de branco, faz um azul claro. E de acordo com o que você vai colocando, você vai conseguindo assim, várias tonalidades, né? Porque eu faço isso, ó, e vou pra lá e pra cá. Muito bem. Nosso vaso está concluído. Vamos fazer uma folha com vocês. Olha só. Vamos lá pra folha. Folha da nossa violeta. Vamos fazer essa folha aqui, que ela está bem de frente. Então, eu vou aplicar o que primeiro aqui? Vou aplicar o clareador, tá? Olha, eu vou me descer com o clareador. Ah, Roberto, você usa clareador em tudo, menino? Na realidade, meu povo, eu uso bastante clareador praticamente em tudo mesmo. Exceto naqueles espaços menores, assim, que não tem necessidade. Bem pequenininho, eu não uso, não. Mas quando o espaço é um pouquinho maior, eu gosto de usar porque eu consigo uma fina camada de tinta, mesmo no tecido grosso, tipo esse aqui, por exemplo. Né? Se eu for jogar a tinta pura aqui em cima, o que vai acontecer? Fica aquela camada de tinta muito grossa e o resultado não vai ser legal, tá? Então, aqui eu vou estar utilizando esse verde, o verde kiwi, verde kiwi, verde folha e o verde oliva, tá? Deixa eu dar uma limpadinha, essa minha bancadinha aqui, pra nós ter uma visão mais bonitinha aqui. E um pouquinho do sepe, claro, né? Vamos lá, então. Vamos pegar um pincelzinho aqui, que vai me deixar mais à vontade nas minhas pinceladas. Vamos lá. Eu vou trabalhar primeiro com esse tom de tinta aqui, ó. Nós vamos estar preenchendo todinho com esse tom de verde aqui. Olha que verde bonito. Se você observou, ela é uma folha bem redondinha, mas você pode fazer umas ondinhas assim, ó. Se você observar na folha original, ela tem um leve ondulado, tá? Porém, ela é bem redonda mesmo. Olha que gostoso fazer essa folha. Aqui, ó. Já vai jogando a tinta, puxando em direção ao centro. Aqui eu transferi o risco com carbono na cor preta. Eu posso estar mandando pra vocês o risco. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha aqui. Eu posso estar enviando pra vocês, tá? O risco. Tá aqui. Até com carinho, Roberto Ferreira. Às vezes eu pego algum risco da internet e faço um pequeno detalhe meu, tá bom? Porque nós temos aí a internet que oferece pra gente vários riscos. Várias ideias pra você elaborar os seus projetos. E pra mim é uma honra saber que você está trabalhando com risco meu. Mas nada me impede também de trabalhar com risco seu. Qualquer um que você quiser enviar pra mim, lá no meu Instagram, acho que é mais fácil. Instagram Roberto Ferreira Artes Plástica. Pra gente conversar, lá dá pra gente bater um papo, tá bom? Olha aqui. Feito esse aqui, olha só que legal. O que eu faço? Eu vou pegar um pouquinho do verde olívo aqui agora. Eu vou trabalhar um pouco de sombra aqui embaixo, tá vendo? Essa folha aqui faz sombra nessa. Na medida que eu colocar a sombra aqui, eu trabalho dando uma giradinha aqui, ó. Olha lá. Eu consigo um verde mais aveludado, né? Posso pegar um pouquinho do sépia e colocar aqui bem pouquinho mesmo. Não pode ser muita coisa não. Tá? E vou nesse movimento aqui, ó. Você perceber que tem várias folhas aqui, né? Olha só. Feito isso aqui, o que eu faço aqui agora? Eu vou pegar um pincelzinho menorzinho aqui que eu tenho. Ó, peguei esse pincelzinho aqui, vou com essa tinta aqui, ó, no ladinho só dele e vou traçar o centro dela, ó. Faço isso. Agora eu vou fazendo isso aqui. Ó. São vários risquinhos que essa folha tem. Do outro lado. Os risquinhos, ele é meio que encontrando um com o outro, ó. Poderia fazer com o pincel filete? Poderia. Só que esse pincelzinho aqui também, ele me favorece bem, tá? Agora eu pego bem no cantinho e dou algumas puxadinhas, assim, ó. Ó, com algumas nervurinhas que a folha tem, ó. Olha lá. Ela tem essas nervurinhas. Se você observar bem a natureza lá, as folhas original, você vai perceber que ela tem esses veiozinhos, tá? Desta forma. Agora, eu vou pegar um pouquinho do verde oliva e o pincel pituar. Vou dar uma desfocada nessa região aqui, ó. Então eu pego o verde oliva, o pincel pituar e venho aqui no meu pratinho e faço isso, ó. Faço isso aqui. E vou agora dar umas batidinhas por fora aqui, ó. Se você observar, ela tem um pequeno... Avedulado... 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 Desculpa. Um pequeno... A-V... Do lado, né? Tipo um viludinho. Aí você dá essas batidinhas assim, ó. Recursinho assim, tá? E você pode bater algumas coisinhas pelo aqui afora também. Ó lá. Eu consigo assim uma textura maior, tá? E uma desfocada em alguns detalhes. Porque aqui eu não joguei branco. Se você percebeu aqui, eu coloquei só esse tom mesmo. Não coloquei branco nem nada. Então, as nossas outras folhas são praticamente isso aqui, tá? Todas as folhas são mais ou menos parecidas. Essa aqui. Tá mais evidente que eu não coloquei esse amarelinho em volta. Essa aqui eu já coloquei esse fundinho aqui em volta. Já deu esse efeito aqui. De uma maneira bem tranquila, bem simples. Mas procurando retratar um pouquinho a folha original, né? O nosso tempo ainda tá muito bom. Fazer mais essa outra folhinha aqui. Vamos lá. Vamos preencher aqui com o clareador. Nunca é demais fazer folha, né? Então, vamos lá. Verde folha. Essa aqui agora vai mais rapidinho. Um pouquinho do verde olivo aqui, ó. Tá vendo que essa outra folha faz sombra, né? De cá. Isca de nada de sépia. Sempre colocando a tinta aí. Trabalho. Olha só que legal. Pega a tinta novamente aqui, ó. Faço uns onduladinhos aqui. Uns cedinhos pra fora aqui, ó. Ó. Um babadinho. Não chega a ser aquele franzidinho, igual a folha da rosa, não. Mas ela tem essa curvinha assim, bem discreta. Porém, ela é bem mais arredondada mesmo, tá? Vou fazer uma misturinha aqui agora. Com um pouquinho desse verde, ó. E um pouquinho do branco. Vou conseguir, sim, com um verde mais clarinho, ó. Ó. Bem mais clarinho. Olha, faço o risquinho do centro aqui. Ó lá. Desse jeitinho. Faz quando eu tenho risquinho que vem cá, que vem da sequência pra lá. Novamente, peguei o verde oliva. Pra dar uma desfocada aqui, ó. E assim, vou finalizar essa primeira parte de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aulinha de hoje, tá bom? Eu estou começando a atender a minha amiga Cleusa Liberato, de Itajaí, Santa Catarina. Pessoal de Itajaí, Santa Catarina, receba o meu abraço e ajude a compartilhar esse vídeo aí. Receba o meu carinho. Rezem por mim. Orem por mim. Que eu estarei daqui fazendo o mesmo por vocês o tempo todo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, na conclusão desse projeto. Que está ficando maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.